É a essência do morro e a sua continuação Originalidade, essência do meu povo Passado velho pro novo O batuque lá do morro Originalidade, vem meu povo É a essência do meu povo Passado velho pro novo O batuque lá do morro Vou dizer Já nasci com o pandeiro na mão E o swing na ponta do pé No meu sangue corre a tradição do meu país Brasil De candeia geral do babão Do piscinho, moço e jubim Aragão, pagodinho Essa é a nossa matriz Na palma da mão És o ensinamento lá do morro Que faz preservar nossa raiz És o ensinamento lá do morro O sorriso no rosto do povo Da gente que é mais feliz No samba eu nasci No samba eu quero morrer Mas sei que outro sucessor vai nascer Salve o nosso samba O samba é religião Meu caso de amor A benção meu eterno professor Originalidade, essência do meu povo Passado velho pro novo O batuque lá do morro O batuque lá do morro Onde ilustra da Catone Geraldo Pereira Casquim e Noel José Martim e 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 Ferreira da nossa Vila Isabel Alberto Alves e seu galão De pé rachado e riachão Hernandes e seu galão De pé rachado e riachão És o ensinamento lá do morro O sorriso no rosto do povo da gente que é mais feliz Originalidade, essência do meu povo O batuque lá do morro O batuque lá do morro Originalidade, essência do meu povo Passado velho pro novo O batuque lá do morro O batuque lá do morro É, ensinamento lá do morro Passado velho pro novo Com sorriso no rosto Fazendo o povo mais feliz O batuque lá do morro Passado velho pro 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 morro Passado vel